Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os últimos militares das Forças Armadas Brasileiras que vão atuar na missão das Nações Unidas no Haiti embarcaram hoje. O ministro da Defesa, Raul Jugman, participou da cerimônia. Os 970 homens e mulheres da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram enviados em etapas. Um aplicativo de celular vai aproximar os cidadãos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e permitir a 170 milhões de brasileiros o acesso a serviços como o Cartão Nacional de Saúde, a lista de medicamentos retirados e acompanhamento do cartão de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a digitalização no SUS gerou economia de cerca de 3 bilhões de reais em apenas um ano. Saber onde, como e com quem os recursos destinados à saúde pública são utilizados. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, tornar transparentes e transformar essas informações em medidas que ampliem e melhorem o atendimento à população é uma prioridade do governo. E isso vem sendo feito com o uso da tecnologia. Para nós utilizarmos melhor a estrutura que já temos, nós precisamos informatizar, precisamos ter conectividade, precisamos falar com o cidadão e receber dele a avaliação do serviço que ele recebe do Sistema SUS. Com a digitalização de dados dos pacientes e da compra de remédios e equipamentos, o Ministério da Saúde economizou nos últimos 12 meses 3 bilhões e 200 milhões de reais. O uso da tecnologia ajudou os gestores do SUS a descobrirem, por exemplo, que 30% das consultas marcadas no país eram perdidas porque os pacientes faltavam e não havia tempo de remarcá-las. E que 50% dos resultados de exames não eram retirados pelos pacientes e vistos pelos médicos, resultando em prejuízo. Estudos do Ministério da Saúde mostram que com o uso integrado de tecnologia e de informações na gestão do dinheiro e do trabalho das equipes do SUS, é possível aumentar em 30% os atendimentos da atenção básica e em até 70% os de alta complexidade, um ganho de eficiência que requer apenas iniciativa. Algo que o Ministério da Saúde tem apresentado com a digitalização dos prontuários dos pacientes do SUS. Ações como essa foram apresentadas pelo ministro Ricardo Barros no encontro Dados Abertos da Saúde no Brasil, realizado em São Paulo. Durante o evento, o ministro da Saúde anunciou o novo aplicativo desenvolvido com apoio do Google. O e-Saúde vai permitir a 170 milhões de brasileiros o acesso a serviços como o Cartão Nacional de Saúde, lista de medicamentos retirados em postos de saúde, acompanhamento do cartão de vacinação e exames realizados. O papel do novo aplicativo vai ser justamente conectar as pessoas com o SUS, ou explicar a eles, dar informação do serviço, do seu lugar na fila, das oportunidades, da disposição de serviços, onde está o serviço de saúde mais próximo, que ele possa encontrar a solução para o problema que apresenta. 100 bilhões de reais. Esse é o valor que as autarquias e fundações federais deveriam receber de multas aplicadas pelo governo. Mas cobrar os devedores não é tarefa fácil. Nessa hora, então, entra em ação a Procuradoria-Geral Federal. O Ibama está pronto para multar empresas ou pessoas que fazem desmatamentos ou provocam acidentes ambientais. O mesmo ocorre com a Anatel, quando uma operadora de telefonia ou empresa de televisão por assinatura descumpre normas de proteção ao consumidor. Atualmente, cerca de 100 milhões de reais são devidos para as 59 autarquias e fundações federais. Mas receber esses valores não é tão fácil. E quem atua para trazer esses recursos para os cofres públicos é a Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União. Todo ano, a Procuradoria-Geral Federal consegue recuperar mais de 550 milhões de reais aos cofres públicos. O valor só não é maior porque um processo de execução fiscal leva, em média, sete anos para ser julgado pela Justiça brasileira. Por isso, o foco da Procuradoria é o protesto extrajudicial, que é negativar empresas e pessoas físicas junto a órgãos de proteção ao crédito. Nos primeiros quatro meses de 2017, foram feitas mais de 65 mil inscrições em dívida ativa, mais de três vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram realizados cerca de 41 mil protestos extrajudiciais, sete vezes mais do que foi realizado nos quatro primeiros meses de 2016. A Procuradoria-Geral Federal, buscando dar maior eficiência para a sua cobrança, ela instituiu uma equipe nacional de cobrança, que busca trabalhar de forma desterritorializada. Ou seja, a gente abandonou aquela antiga concepção de competência por unidade para passar a ter uma visão global dos créditos das autarquias e fundações públicas federais. Quase metade do montante de 100 bilhões de reais é devido a apenas três entidades, Anatel, Ibama e ANS. Parte dos recursos recuperados por meio da AGU vai para as autarquias e fundações de origem, mas a maioria vai para o Tesouro Nacional. A maioria dos créditos que a gente arrecada acaba indo para o Tesouro Nacional e se reverte em prol das políticas públicas do governo federal. O PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, teve alta de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016. Esta foi a primeira alta nessa comparação após oito trimestres consecutivos de queda. O presidente Michel Temer se manifestou sobre esse resultado positivo. Pelas redes sociais, ele disse, acabou a recessão. E isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer e com as reformas vai crescer mais ainda. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou em nota. Ele disse que o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que o Brasil saiu da pior recessão do século e está no caminho certo. O PIB brasileiro totalizou R$ 1,6 trilhão no trimestre. Entre os setores que influenciaram o cálculo, o setor agrícola teve destaque na retomada econômica. O campo tem influenciado, inclusive, a balança comercial, com vendas externas recordes sucessivamente. A agropecuária registrou a maior alta entre os setores que entram no cálculo, com salto de 13,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A indústria subiu 0,9%, enquanto o setor de serviços não teve variação. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que, depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século. Para Meirelles, o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que este processo já mudou e que ainda há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena recuperação econômica. Mas que o Brasil está no rumo certo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode rever estas matérias em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho